Olá, pessoal! Bom, se você não está inscrito no canal, por favor, coloque a sua inscrição ao sininho, que aí você vai ser sempre avisado e será sempre, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? Bom, eu tô aqui no bate-mapo hoje, super bacana, no escritório, junto com Enéas Escabelo, gerente de licenciamento da C&A e que foi super difícil conseguir uma agenda, mas deu certo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Marcia. Eu te agradeço. Você é um especialista no varejo de moda e, além de líder de projetos estratégicos e profissional da cadeia de suprimentos que adoram enfrentar novos desafios que eu imagino. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, que eu acho que é legal as pessoas saberem. Cara, vamos lá, né? Eu tô na C&A há quase 20 anos, né? Comecei, efetivamente, em janeiro de 2003. Fiz uma jornada, um pedaço da minha jornada em supply chain, em logística, então comecei nessa área, trabalhei e foi um período de aprendizado muito legal, porque você conhece, eu tive a oportunidade de inaugurar lojas, fazer abastecimento de lojas, então visitei muitas localidades no Brasil, então você realmente conhece características regionais, isso vai te fortalecendo como profissional, depois desse período em supply, eu migrei pra uma área de projetos estratégicos, né? Fiz um processo interno e essa área também me deu uma outra bagagem muito interessante, porque eu tive em projetos, quando a gente estudou a implantação do e-commerce, de uma certa forma eu participei desse momento, eu tive em projetos de estruturação comercial, de como a companhia se organiza para desenvolver e comprar as coleções e, depois desse período de projetos estratégicos, foram vários, eu me apaixonei, também fui, de certa forma, convidado, fui descobrindo essa paixão pelo mundo do licenciamento, tô no licenciamento há oito anos e, assim, tenho orgulho de algumas coisas que a gente já construiu, depois eu vou falar um pouco mais de resultados e tudo, mas é um universo encantador e te conheci já há oito anos que a gente conversa e te admiro como profissional, obrigado pelo convite, é um pouquinho da minha história. O que é isso? É um prazer, e gente, acho que a coisa mais gostosa é ter a pessoa, sabe? Eu acho que as pessoas são importantes no profissional, na vida, e por isso que eu quis muito ter você aqui. Então, assim, ó, moda é sinônimo de gente, né? E qual é o seu olhar sobre o papel da moda na vida das pessoas? Acho que a palavra moda, ela vem evoluindo com o tempo, né? Eu, obviamente, sou focado nas questões de licenciamento, mas a gente, né, e a gente, também a turma, quando eu falo de licenciamento, a gente pensa no licenciamento tradicional, mas, assim, aqui tem um histórico de colaborações de moda muito forte, né? E eu participo desse processo na prospecção com as marcas e tudo. Então, por que que eu fiz esse parênteses aqui? Porque a moda vem evoluindo e, ou seja, a moda e pessoas, né? A moda serve às pessoas e não ao inverso. Então, e na CA, a gente tem clareza de que a moda só faz sentido para a pessoa expressar quem ela realmente é, né? Então, a CA tem essa ambição, né, de ser a, hoje a nossa ambição é ser a maior e mais amada empresa de moda do varejo brasileiro. Então, a gente conecta dessa forma, né? A moda tem que servir às pessoas. Muito legal. Como é que você acha que está, hoje, o atual momento do varejo no Brasil? Então, é... os últimos, né, anos a gente teve uma série de desafios aí. Esse momento, agora, início de 2023, a gente está bem otimista com o ano, né? A gente entende que ainda tem um cenário com algumas dificuldades, mas a gente entende também que, passado esse período mais difícil, a gente vai ter um ano bom, né? Isso, olhando para o todo, mas com certeza com reflexos ainda melhores, né? Ou do mesmo, do mesmo a proporção para o licenciamento. Bom, me fala um pouquinho, a CA está sempre inovando, e como é esse posicionamento da companhia com o consumidor? Na CA com o consumidor? E se você puder simplificar algum projeto ou alguma coisa que você acha que é pertinente ao momento aí? Em relação ao consumidor, fundamental, né? Não existe varejo sem consumidor. Então, a gente costuma dizer que quem é o nosso chefe são as nossas clientes, né? Hoje, majoritariamente, quem compra na CA são mulheres. E no licenciamento isso também é uma verdade, então eu diria que é um número super alto. São as mulheres que decidem a compra para elas, para os maridos, enfim, para os filhos, para a família inteira. Então, assim, a gente... Você falou um pouco de projetos, né? A gente teve uma aceleração grande, a gente tem um programa de relacionamento que se chama C&A e Você, que é o nosso programa de fidelidade. E a gente já tem uma base de mais de 23 milhões de pessoas cadastradas nesse programa. Então, assim, é uma base realmente significativa, que nos ensina muito. E é isso. A gente tem que ter sempre esse olhar apurado para olhar para o consumidor e evoluir, né? Não é porque a gente está no Brasil há mais de 45 anos que a gente tem por entendido quem é a consumidora brasileira na sua totalidade. A gente precisa estar evoluindo constantemente. Sim, outro dia eu estive numa palestra, numa palestra não, conheci uma pessoa de marketing muito forte, ele falou assim para mim, Marici, as empresas esquecem que dentro da própria empresa tem muitos dados e informações que são relevantes e super inteligentes. Importante para as empresas, vai lá, pesquisa e vê o que você tem dentro da sua empresa. Muito que o C&A deve fazer isso, né? Com os dados de todas essas mulheres e esses conteúdos que vocês devem ter de informação. Sim, tem várias formas de você entender o cliente, né? Uma forma é a venda em si, então, nosso CEO, ele fala muito isso, né? A consumidora, ela diz, a hora que você projeta uma coleção, um produto e coloca na loja, ela vai te dizer o quanto ela gostou, né? Então, a gente tem uma estratégia de venda muito clara, a gente analisa profundamente os dados de venda de maneira regional, enfim, tenta entender características, por que uma coisa vende num determinado ritmo diferente da outra, mas esse é um lado, né? E o outro, assim, a gente tem essa relação com os dados da cliente que compra nas nossas lojas, a gente faz grupos de pesquisa, a gente tem uma área de marketing e um departamento de tendências, de moda, que está sempre olhando, tentando trazer alguma coisa nova e responder, né? Entregar esse desejo dos nossos clientes, né? Bom, muito bem. Então, agora me conta como é que você chega no licenciamento de marcas, personagens ou colébis, né? Qual é o movimento, né? Desse marketing dentro da C&A, dessa ferramenta aí tão importante de marcas? A C&A já faz, já trabalha com licenciamento há muitos anos, né? Quando eu cheguei na área, eu já tinha um pouco desse histórico, que a C&A já tinha, já vê valor na parceria com marcas de longa data e a gente, por exemplo, acho que hoje eu posso dividir em dois grandes blocos, né? A gente tem o que chama de licenciamento tradicional, são, enfim, os estúdios, as marcas que trabalham no licenciamento como um business estabelecido e a gente tem um outro bloco que são as colaborações, né? A C&A também inaugurou esse mercado no varejo de moda brasileiro, de colaboração. A gente vem mudando o perfil, então a gente tem colaborações desde colaborações internacionais com marcas que são locais e estão ganhando, enfim, cada vez mais relevância naquele espaço. A gente amplifica um pouco essas vozes de marcas locais. A gente faz combinados de marcas, a gente teve no ano passado um projeto com o nosso Instituto C&A que chamava Projeto Identidades. Então a gente trouxe marcas que atuam dentro de algumas causas, sejam de igualdade, de gênero, enfim. E aí você faz uma conjunção dessas marcas e você tem uma coleção materializada, ou seja, os nossos valores, aquilo que a gente acredita é materializado em uma coleção licenciada, mas olhando para esse bloco de marcas. Então, né, Ana, no meu dia a dia essas coisas andam em paralelo. Sim. Agora, então, já que você está falando isso, me conta um pouquinho sobre um case, ou dois, ou três, até a gente já tinha batido um papo antes. Eu queria muito que você falasse de um case de C&A que te marcou, eu sei que tem mais do que um, mas se você puder contar, acho que é bacana. É, a gente, na nossa conversa prévia, a gente estava comentando do projeto Poder é Nosso, né, que a gente fez com a Disney ano passado, para a Marvel. É um projeto que teve uma mobilização, ele levou um tempo para acontecer. Todo o processo foi muito bacana porque, de maneira resumida, para quem não viu, foi uma coleção que a gente lançou, junto com a Disney, de estampas autorais. Por que autorais? Porque elas foram releituras de heróis pretos da Marvel, do universo da Marvel, por artistas também pretos, de periferias e diferentes cidades do Brasil. Então, essas estampas autorais, elas foram materializadas numa coleção muito bacana, mas todo o processo, ele foi feito com esse olhar de diversidade e inclusão. Então, esse é um case que deixou todo mundo muito feliz dentro da C&A. Os nossos parceiros ficaram muito felizes, os parceiros da Disney. E, realmente, é uma celebração. Então, quando a coleção vai para a loja e ela vende, a gente olha tudo o que ela significa e todo o processo até chegar ali. Então, acho que é um case de licenciamento bem bacana, costurado a muitas mãos. Agora, é um pouco o que eu falei, né, a gente tem por hábito trabalhar na loja, nos eventos, a gente trabalha perto do cliente, a gente falou um pouco do cliente. Então, no Natal, eu tive dois dias agora na loja e o cliente é muito verdadeiro. Então, ele chega lá perto dos produtos licenciados e ele fala, tem um case interessante de uma mãe que sacou do bolso o telefone com o bolo do filho dela, de aniversário, e ela me consultou qual camiseta daquele personagem combinava mais com o bolo. Então, eu falei, olha, a partida do input dela, do bolo, a gente escolheu ali o produto que o filho dela usa naquele dia tão importante. Então, licenciamento, eu enxergo nessa forma, ele vai além disso, não é uma coisa só funcional, né? Tem uma coisa de sonho ali. Sonho? Esse é um outro case, mas são vários cases. É, imagino. E collab, você teve alguma collab que você fala, nossa, esse foi uma collab de sucesso ou de criatividade ou uma collab que você acha que foi diferente? Teve algum? Nossa, a gente tem um projeto, eu vou falar dos mares, né? Já um projeto que a gente até já mudou esse formato, mas a gente tinha sempre no final do ano uma coleção de banho, né? Roupa de praia, né? O bitwear brasileiro. E aí, cada ano a gente fazia com uma marca diferente, e aí teve um determinado ano que a gente entendeu por que não colocar quatro marcas de banho juntas ao mesmo tempo. Então, o trabalho se multiplicou por quatro, mas a gente falou, é uma celebração do bitwear brasileiro, então a gente conseguiu coordenar com essas marcas, e o projeto aconteceu. O projeto foi tão bacana que ele durou por mais dois ou três anos, a gente teve depois cinco mares, outros mares, novos mares, migrando já para os novos mares, eram com marcas nativas digitais, então começaram um trabalho mais conectado, por exemplo, então com uma geração Z, que já nasceu, geração Z e os milênios, os Y, né? Que são consumidores ávidos dentro do meio digital, e aquelas marcas faziam sentido para aquele consumidor. Então, para aterrissar aquilo que eu falei, né? A gente precisa entregar aquilo que o consumidor está pedindo naquele momento. Então, é uma evolução, não tem uma coisa melhor que a outra, só cada coisa adequada a seu tempo. Muito bom. Me conta um pouquinho para as pessoas o que você hoje, como você enxerga hoje esse mundo das marcas e personagens, do licenciamento, e como você acha que está isso hoje no Brasil? Assim, o que eu vejo? Eu vejo evolução, até conectando um pouco com a nossa estratégia e o nosso resultado. Ano passado, no licenciamento, a gente teve o melhor ano de venda, de história histórica, né? Então, eu vejo em evolução, eu vejo concorrentes, né? Não vou citar nomes aqui, mas eu vejo cada um criando e vivendo uma estratégia, e jogando, né? E trabalhando naquela estratégia, e atendendo um determinado público, um determinado nicho, né? Então, voltando para a nossa estratégia, a gente tem uma estratégia, uma relação, diria até que fácil ou simples com o licenciado, né? A gente não quer uma coisa complexa nas nossas coleções. Na verdade, a cliente diz isso. Toda vez que a gente coloca uma coisa muito complexa, uma marca menos conhecida, a gente acaba tendo uma certa performance de venda diferente daquilo que é mais conhecido, que é mais universal. Então, é isso. Eu sinto como evolução, né? Acho que a gente tem um futuro brilhante. Os estúdios estão nesse espaço, o streaming veio para mudar o jogo, veio com força. Os estúdios têm aí, às vezes, fazem as aquisições, se fundem. A produção de conteúdo está assim, né? Cada dia é até mais difícil de você acompanhar, você tem séries acontecendo em todos os aplicativos. Então, o que é rico, né? Então, num cenário onde você tem tanta diversidade de conteúdo, vão existir oportunidades aí para o licenciamento. Você é um fã de qual marca que você tem? Você, Enéas. Individualmente? Sou fã da C&A, pô. Não vale. Eu tenho que ser fã da C&A, estou há 20 anos na C&A. Tenho a dúvida. E quem sabe a C&A não pode ser uma marca que possa fazer uma collab com alguma outra empresa? Já pensou? Tudo é possível, não é? Não pensar nessa possibilidade. Não, a gente tem... Assim, no fim do dia, eu individualmente, gosto do universo do skate, do esporte, radicais. Eu tenho um pouco desse lado, um pouco da minha adolescência. Óbvio que hoje não tenho mais muito tempo para isso, mas mais do que as minhas marcas individuais é isso. Eu procuro não ter restrições, porque hoje no licenciamento a gente trabalha com marcas desde de recém-nascidos a marcas de jovens adultos. Então, é muito diverso isso aqui. E eu costumo dizer, licenciamento não é só personagem. Ele é filme, ele é série, ele é banda, ele é marca corporativa. Então, você pode, desde que você tenha uma marca, que aquela pessoa te dá esse direito, você trabalha aquilo debaixo daquela tutela de royalties, é um licenciamento. Então, é isso. Eu sou feliz por poder ter esse olhar aberto para marcas e personagens. Então, aproveitando, dá um spoiler aí, contando quais são as novidades que virão agora nos próximos meses lá dentro da Cegada. Essa tua pergunta é perigosa, porque se spoiler é spoiler, eu não posso dar, você sabe disso. Mas o que eu posso te afirmar? A gente está muito contente com o calendário de filmes e lançamento da indústria. A gente olha para esse ano de 23 com alguns lançamentos importantes, de marcas importantes. Vou fazendo movimentos de retorno ao cinema, ou, eventualmente, até estreias. E é isso. Então, o que eu posso adicionar é... Eu acho que não falei isso ainda. O nosso resultado foi ótimo, mas quando você olha as top 10, 20 marcas, 80, 90% do resultado vem de marcas já muito consolidadas. E você tem um pedaço ali dessas marcas que são marcas novas, que não tem tanto volume. Então, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Você ter um equilíbrio entre marcas consolidadas, os famosos Evergreen, e também não se fechar para aquilo que é novo, se você consegue esse equilíbrio, esse todo faz o seu resultado. Então, eu olhando para o calendário de 23, eu falo, eu acho que a gente vai ter esse mix de coisas consolidadas e coisas novas que vão poder fazer com que as coleções sejam melhores e os consumidores sejam mais atendidos. Hoje, a sua visão na hora de buscar um personagem, você deve ter um checklist para falar este sim, este não, e hoje você está vendo personagens já para, ou marcas, para 2024, ou você ainda está em 23? Ou 23, você já tem o seu universo fechado. Como é isso? Como você vai pela oportunidade? Quando eu cheguei no licenciamento, tinha essa coisa, não, qual é a bola de cristal? Como é que você identifica a marca que vai ser o novo hot property e por aí vai? Assim, sem entregar muito o segredo do nosso jogo lá, é assim, você tem que ter um portfólio forte de marcas consolidadas, e você tem algumas marcas, é óbvio, a gente tem muita conversa, e eu falo que é conversa em mão dupla, mas nem é, ela vem de 360, porque você tem os licenciadores nesse game que te passam muita informação, você tem os agentes que te passam muita informação, você tem os, dentro do universo de varejo, de moda, a gente tem times de pesquisa de tendência, então você também tem esse universo de informação, você tem a conversa com o time de operações, com o cliente que está na ponta, então assim, a soma disso tudo vai dando indícios de quais perfis de marca que a gente pode trazer para o game, por exemplo, no ano passado, ano 22 e 21 na verdade, a gente teve o crescimento dos animes, então você via das festas de aniversário das crianças, você via, aí você começava a ver índices de views, de consumo disso, de audiência em stream e tal, então você começava a ter esses indícios, você olha para o que você tem disponível, e fala, vamos apostar nessas 5, 6, 10 marcas, e vamos ver, foi uma boa aposta para 22, deu certo, foi bem legal. Bom, adorei nossa conversa, eu queria te agradecer muito o nosso bate-papo, você se disponibilizou a vir até aqui, adorei, então eu não sei se você quer deixar mais algum recado, mas enfim, te agradeço muitíssimo. Eu te agradeço pelo convite, acho que é sempre um privilégio poder falar de licenciamento, de marcas, é um negócio que a gente divide essa paixão juntos, você tem tantos anos de história fazendo esse mercado acontecer no Brasil, eu sempre digo muita humildade, aprender com as pessoas, e a mensagem é assim, quem está assistindo a gente, que olhe para isso, tem uma indústria que funciona no licenciamento, e tem que identificar o que tem fit com o teu negócio, com essa tua proposta, tem cases e mais cases de licenciados, que alegam a vida das pessoas, desde comida, enfim, até coisas irreverentes, eu não vou citar nomes, mas às vezes coloca uma marca, fala, nossa, isso aqui ficou tão irreverente, causa uma, tira o consumidor do centro do lugar comum, e ele leva aquilo para um momento de alegria, uma conexão maior com a tua marca, é isso, as relações não são profissionais, as pessoas precisam desse envolvimento, e eu acho que o licenciamento, marcas, eles trazem isso, essa conexão, consumidor, produto, é isso, é emoção, é emoção, é emoção, obrigado Maricê, obrigado, adorei, pessoal, a gente fica por aqui, se você quer fazer parte de alguma entrevista nossa aqui, manda um e-mail para mim, que a gente vai conversar, tá bom, e vem contar aqui o seu case, muito obrigada.